Quis me fazer de palhaço, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, que ele racha o pico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Boa noite, boa noite a aldeia Vamo celebrar! Roo! 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 Pedidos racionais contra o ML Aqui não é lixão, mas você vai morrer a flor na pele Flora que não nasce, te odeia, se flor nasce no lixão, hoje morre na aldeia Aqui cê não floresce, prestou atenção, se for pra fazer freestyle e eu estou na contenção Só que você não está bacana, dá pra ver que você é um samurai, mas eu que tô com a katana Aê! Não dá, pega aí e agradeça, não, vim para arrancar sua cabeça Muito menos o seu plante ou seu ramela, senão a criança chora porque vive de Nutella E aê! Mata ele! 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 Uou! 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 Aê! Gerardo, o fundo não parado, o garoto tá parado não! Uou! 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 E aê licença pra chegar, certo? Aê! Uou! 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 Uou Vamos ver como que você faz isso Porque cê tá ligado que eu rimo com capricho Você falou até de racionais Mano, cê é menininho É estilo cachorro e tá com fitro de gatinho Aê! Paca é vida, meu rapaz Aí cê tá ligado, hoje eu acabo com esse rapaz Gostou, Brau? Vamos aqui em bagô! Parando pra cima, toca a J! Uuuu! M&L! Uuuu! O O政ão e M&l Começa! Tata-tata-ettottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottct Você falou de flor Sabe matar a foida Porque enquanto você já vem à venda Tenta se esconder na moita Tamo fé aqui no sapatinho Você não é fora amados, não representa os pretinhos Então, veja como faz o trocadilho Cê sabe que é o respirilho, agora cê é vacilão ML pode mandar até intercalada Tem o mundo conteúdo e sua cara foi pro chão Porque não tem problema em fazer isso, mano Porque cê sabe, tá longe de samurai Só que a pique você é pique samurai, Jack Por isso a sua história já fica pra trás Não é só fora amados, porque eu tô na linha Eu represento os pretinhos, Camão, represento também as pretinhas Não tem essa foto de ser machista E pra fazer o freestyle eu tô na pista Gatinho, aqui ele pensa que é moderno Prazer, eu sou a Nubes, hoje vai virar um inferno Aê, será que você gata? Acho que não, você aqui só quer pagar de regata Pô, não adianta, eu trouxe um enforca gato Na verdade, questão de freestyle, aqui eu te mato Pega, analisa e improvisa Melhor ser um gato do que ser um bicho preguiça Aê, cê não entendeu? Não foi eficaz? O beat do primeiro era do raiz Vou racionar isso, eu pensou que era do raiz Que é isso? Aaaaaaah Vamo que vamo Marulho para cima do ML HJ Então é terceiro Vai que bate, nem para aí, percebeu? ML é bate e volta Quem quer terceiro, dá de muito logo, grito O que? SEMPE! Ya-au, ya-ya-ya-ya-au Matou e grita na casa, família, certo? SEMPE! 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 Bate de frente comigo, você sabe agora, mano, você não tem o dom Você fala que a era anubis morre mais cedo do que o rei, puta com a mão Vamo, bolão, cê entende, tá ligado que agora, mano, na rima cê é o moleque Você não é anubis, porque cê é sete, monfinho, eu sou o teu sete Só que, peraí, moleque, cê não viu o longo Na verdade, você é ícaro, eu sou rato, quem vem com o meu povo? Pô, prestou atenção, que é a África bombata? Ei, esquece, Flora Matos, MPB, Valência da Mata Ei, pode ser Valência da Mata, tá ligado que agora, mano, você é otário Eu prefiro fazer um fundo de quintal Tô nem Bonimara, então vem Bate Carvalho Vamo, vê se você entende, cê tá ligado que agora, mano, mano, cê sabe que é sem debote Como você fala que vai cantar pra Deus, porque cê é turma, pagode, mas não é zega do pagode Ele foi legal, tá tranquilo, todas as rimas se calam Só que serve pagode, ou chama, cartola, e as mãos não falam E aí, você fica quieto, eu vou falar de Tonga Enquanto você tá dançando, aqui não é o passinho do chonga Não tem problema, porque tá ligado que agora eu chego pra te explicar Se é liberdade de expressão, sem se puder, é o que eu posso dançar Mas tá ligado que agora eu te explico Mano, eu já mantei um beat, cê fala de Tonga, pedi um hi-fi Cê é Paulo Cus, que grite a Hitler Eu vou falar de Hitler, eu sou hip hop É porque eu sei mandar footwork Você não sabe nem fazer workshop Cê não consegue, mano Quer dar o passinho do break Isso daqui é hip hop 5 elementos Vai lá, manda um passo de break Posso mandar um passo de break Tá ligado que eu mantenho um beat, porque Eu sou criado em favela Tênis em piso da guest do freak Faz aê, vamos ver se entende Tá ligado você, é, afusca Porque faço você rota no chão, feituta taruga Feituta taruga Mano, na verdade, eu sou do rap Eu sou b-boy Então agora eu dou um freeze Crazy lag Aí, afetou que é você Nem preciso mandar uma deb Só que você não consegue, mano O noite não veio Mas vem o deb Você é louco Palmas pra essa batalha, família Pesado, mano E aí Não dá pra um sonho com muita força, certo? Para o negócio, pra cima do ML HJ Vamos para o ML Vamos para o HJ ML 2x1, certo?